O Talismã Era uma vez um príncipe e uma princesa que haviam se casado há pouco tempo e que estavam perdidamente apaixonados um pelo outro. Eles eram muito felizes. O príncipe se chamava Robert e a princesa Emília. Robert e Emília queriam continuar felizes para sempre e desejaram possuir um talismã. Assim eles teriam como se proteger de qualquer infelicidade no casamento. Certo dia, um conselheiro do rei contou a eles sobre um homem que vivia na floresta e que era reconhecido por todos pela sua sabedoria e pelos seus bons conselhos em qualquer situação difícil. Nós deveríamos partir agora mesmo para encontrar este homem sábio. No dia seguinte, Robert e Emília partiram em busca do homem sábio. Quando eles encontraram a árvore na qual o homem sábio vivia, eles lhe contaram sobre o desejo de seus corações e o homem sábio lhes disse Viajem por todos os países do mundo e quando encontrarem um casal completamente feliz, peçam a eles um pedaço de linho de roupa que eles estiverem usando naquele momento. Assim que conseguirem, guardem este pedaço e tragam até a mim. Eu irei misturar o linho com o ouro e farei duas alianças de ouro para vocês. Essas alianças serão o talismã de vocês. Este é o único remédio. Robert e Emília agradeceram ao homem sábio e seguiram viagem. Eles atravessaram florestas e rios e logo chegaram a uma cidade. Lá eles perguntaram para um homem que passava qual era o casal mais feliz dali. Sim, o cavaleiro e sua esposa são o casal mais feliz que eu conheço. Devemos ir logo ao encontro deste cavaleiro. Eles foram até o castelo do cavaleiro e foram bem recebidos. Robert e Emília perguntaram ao cavaleiro e sua esposa se o casamento deles era realmente feliz, como as pessoas diziam. Sim, claro que é. Nós somos muito felizes juntos. Emília e Robert ficaram encantados. Mas tem um probleminha. E qual o problema? Nós não temos filhos. Todos os dias nós sonhamos em ter um filho. E isso faria o nosso casamento ser realmente feliz. A felicidade de Emília e Robert rapidamente desapareceu. Eles não haviam encontrado o que era necessário para o homem sábio fazer o talismã. Decepcionados, eles agradeceram ao cavaleiro e sua esposa e continuaram sua jornada em busca do casal perfeitamente feliz. No meio da viagem, eles chegaram a um país onde ouviram dizer que ali havia um homem honesto que vivia em perfeita união e alegria com sua esposa. E então eles foram ao seu encontro e perguntaram se ele era realmente feliz em seu casamento. Sim, eu sou. Eu e a minha esposa vivemos em perfeita harmonia. Mas se o nosso filho não fosse tão frágil e doente, nós seríamos mais felizes. Nós procuramos os melhores médicos do país, mas ninguém conseguiu curar nosso filho. Robert e Emília se olharam decepcionados mais uma vez. Nós sentimos muito mesmo pelo seu filho e esperamos que ele fique bem logo. Temos que continuar nossa busca. Eles agradeceram ao homem honesto e sua esposa e continuaram a sua jornada. Eles viajaram por todos os países perguntando sobre casais felizes, mas nenhum representava o que eles queriam. Não se preocupe, meu amor. Tenho certeza que logo encontraremos o nosso talismã. Eu espero que sim, meu amor. Pois caso contrário, essa nossa longa jornada e todos os problemas que encontramos terão sido em vão. Robert concordou com a cabeça e sorriu para confortar a esposa. Mas por dentro, ele também estava preocupado. Um dia, enquanto eles viajavam por campos e prados, eles viram um pastor perto da estrada, brincando alegremente com a sua flauta. No mesmo instante, uma mulher segurando uma criança no colo e um garotinho pela mão veio na direção dele. Assim que o pastor a viu, ele se aproximou e pegou a criança, a beijou e fez carinho nela. O cachorro do pastor correu até o menino latiu e brincou com ele. A mulher arrumou tudo para servir a refeição que havia trazido e o homem se sentou e pegou um pouco de comida. Robert e Emília estavam observando. Então se aproximaram e falaram com a família. Nossa, vocês parecem ser um casal feliz de verdade. Sim, nós somos felizes. E quão felizes vocês são? Nenhum príncipe ou princesa seriam mais felizes do que nós. Nós não somos só felizes. Somos muito agradecidos também. Robert e Emília se olharam e sorriram um para o outro. Eles achavam que haviam encontrado a porta para o talismã. Foi um prazer conhecer você e sua família, senhor. Igualmente, senhor. Não gostariam de jantar conosco? Não é grande coisa, mas ainda assim é comida. Emília olhou para Robert e fez que sim com a cabeça. Vocês não são só felizes. Também são gentis. E sim, nós não nos importamos nem um pouco. Robert e Emília se sentaram e comeram com eles. Todos conversaram por algum tempo e assim que a comida acabou, Robert pensou em pedir ao pastor um pedaço de linho. A comida estava deliciosa. Eu e a Emília não temos como agradecer tudo isso. Mas eu queria pedir a vocês outro favor. Mas antes, eu queria dizer a vocês que garanto que se nos ajudarem, não irão se arrepender disso. Claro. O que seria? Quero que nos deem um pedaço da roupa de linho que estão vestindo agora e serão imensamente recompensados. Roupa de linho? Sim, vejam. Nós estamos viajando há dias procurando um casal que seja realmente feliz. E finalmente encontramos vocês. Se nos derem um pedaço de linho da roupa de vocês, nós levaremos isso até um homem sábio na floresta e ele irá forjar um talismã que irá garantir que eu e o Robert seremos felizes para sempre. Igual vocês. O pastor e sua mulher se olharam de um jeito estranho, o que deixou Robert e Emília curiosos. O que foi? Nós ficaríamos muito felizes em dar para vocês não apenas um pedaço, mas toda a nossa roupa. Se nós tivéssemos, mas não temos nada. Vejam, nós não temos muito, mas dividimos tudo aquilo que temos. Robert e Emília ficaram com o coração partido, mas apesar disso, deram algumas moedas de ouro de presente para o pastor. Você é um homem bom. Cuide-se bem e também de sua família. O pastor e sua esposa agradeceram a Robert e a Emília. Assim que eles montaram em seus cavalos, Robert olhou para Emília com preocupação. Meu amor, eu tenho medo de que na busca por esse talismã, a gente tenha jogado fora os melhores anos das nossas vidas. Eu concordo com você, meu amor. Vamos voltar logo para o nosso reino. Eu não quero mais nenhum talismã. E foi assim que Robert e Emília decidiram voltar para casa. Enquanto passavam pela floresta onde o homem sábio vivia, eles resolveram parar e contar sobre as experiências vividas durante a viagem. E perguntaram ao homem por que havia dado um conselho tão ruim. Ah, olha quem está de volta. Robert e Emília. Eu achei que vocês dois já tinham encontrado um pedaço de linho. Não, não encontramos nada. Foi uma péssima ideia sair em busca desse talismã. Oh, foi mesmo? Sim. Como você pode fazer isso com a gente? Nós viajamos por várias cidades e vilarejos para encontrar muitas pessoas. E não achamos ninguém que pudesse nos dar um pedaço de linho de sua roupa. Eu concordo com meu marido. Isso foi uma completa perda de tempo. Depois de ouvir os dois, o homem sábio abriu um sorriso. Então, a viagem de vocês realmente foi em vão? Será que vocês não voltaram ricos em conhecimento? Neste momento, Robert e Emília ficaram em choque. Eles olharam um para o outro imaginando o que o homem sábio queria dizer. O que isso quer dizer? Digam vocês mesmos. Vocês não aprenderam mesmo nada durante essa jornada? Bom, sim. Eu consegui aprender que a alegria é um grande presente neste mundo. E eu aprendi que para ser feliz, não é preciso nada mais do que ser uma pessoa satisfeita. Robert e Emília finalmente perceberam o que o homem sábio estava tentando ensinar o tempo todo. Era uma lição. Robert pegou a mão de Emília. Os dois se olharam com uma expressão de profundo amor e o homem sábio abençoou os dois. No próprio coração de vocês, vocês encontraram o verdadeiro talismã. Cuidem dele com cuidado e o espírito mal da infelicidade nunca, em toda a eternidade, terá poder sobre vocês. Robert e Emília agradeceram ao homem sábio e voltaram para seu reino. A cada dia que passava, eles se amavam mais e juntos eles guardaram no talismã que eles encontraram nos seus corações. E assim, viveram felizes para sempre. Mas esperem, esse não é o final. O cavaleiro e sua esposa tiveram uma filhinha. O filho do homem honesto se recuperou e nunca mais ficou doente. E o pastor, bom, ele não era ninguém além do homem sábio disfarçado, ensinando a Robert e Emília uma lição.